A Igreja adianta-se qual o despontar da aurora Dos livros Morália sobre Jó de São Gregório Magno, Papa A madrugada, ou a aurora, é o tempo da passagem das trevas para a luz. Portanto, é muito justo dar estes nomes à Igreja de todos os eleitos. Pois, conduzida da noite da infidelidade à luz da fé, Qual o aurora depois das trevas, Ela se abre para o dia com o esplendor da caridade celeste. O Cântico dos Cânticos bem o diz. Quem é esta que se adianta qual aurora nascente? Indo em busca dos prêmios da vida celeste, A Santa Igreja é chamada Aurora, Porque abandonou as trevas dos pecados E começou a refugir com a luz da justiça. Sobre esta qualidade de ser madrugada, ou aurora, Temos algo a pensar com mais sagacidade. A aurora e a madrugada anunciam ter passado a noite. No entanto, ainda não mostram toda a claridade do dia. Repelem aquela, acolhem este. E enquanto isto, as trevas e a luz se misturam. Que somos nós nesta vida, nós que seguimos a verdade, A não ser aurora ou madrugada? Já havendo realizado algo que pertence à luz, No entanto, ainda não nos libertamos inteiramente das trevas. Pelo profeta foi dito a Deus, Diante de ti, nenhum vidente é justo. E em outro lugar diz, Em muitas coisas falhamos todos. Por isto, quando Paulo diz, Passou a noite, Não acrescenta logo, chegou o dia, Mas o dia se aproximou. Ao dizer que passada a noite, O dia não veio, mas se aproximou, Demonstra, sem qualquer dúvida, Estar ainda na aurora, Depois das trevas e antes do sol. A Santa Igreja dos Eleitos será então plenamente dia, Quando não houver nela sombra de pecado. Será então plenamente dia, Quando for clara pelo perfeito ardor da luz em seu íntimo. Bem se mostra estar a aurora como que de passagem, Nas palavras, E mostrastes a aurora seu lugar. Aquele a quem se mostra seu lugar é chamado daqui para ali, É claro. Qual é então o lugar da aurora, A não ser a perfeita claridade da visão eterna? Quando conduzida lá chegar, Nada mais lhe restará das passadas trevas da noite. A aurora apressa-se em alcançar seu lugar, No testemunho do salmista, Minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei e aparecerei diante da face de Deus? A este lugar já conhecido, A aurora apressava-se a chegar, Quando Paulo dizia ter o desejo de morrer, E estar com Cristo. E de novo diz, Para mim, viver é Cristo, E morrer um lucro. Amém.